Salve, salve! Por que que muitas empresas não trabalham com escolta armada? Já pensou nisso? Hoje eu vou responder essa e outras perguntas. Fique ligado! Papo que apê, já vai começar! Salve, salve! Isso eu estou Edirland Soares, canal Vigilante QAP. Hoje eu vou responder algumas perguntas que foram feitas lá no Instagram. Eu pedi lá para vocês colocarem as suas perguntas, que vocês têm curiosidade. Aquilo que eu posso estar respondendo aqui, eu estou colocando no canal. Se você ainda não segue o Instagram oficial do Vigilante QAP, está aqui na descrição. Você pode entrar lá e se inscrever, seguir o arroba Vigilante QAP Oficial. E você pode me seguir também no meu Instagram pessoal, onde eu posto outras dicas além de segurança privada. Arroba Vigilante QAP Oficial, você tem um canal no Instagram exclusivo de segurança privada, que é o nosso canal Vigilante QAP. Beleza? Agora no meu Instagram pessoal eu posto outras coisas, empreendedorismo, dicas, coisas que eu uso para a minha vida pessoal, que pode ser útil também na sua vida aí. Então segue lá, arroba Vigilante QAP. Ok? Vou deixar aqui também um link aqui abaixo, vou dar para você três bônus. Você vai levar hoje três bônus. Você vai levar o e-book Segurança Privada Direito, ok? Você vai levar o e-book 20 dicas de como ser um Vigilante Sucesso e você vai levar um cupom de desconto especial. Entra no link que está aqui abaixo e vai chegar no seu e-mail. Não só um e-book, vai chegar dois e-books e um cupom de desconto para você especial, para você comprar na loja Vigilante QAP. Loja Vigilante QAP, uma loja feita exclusiva para o vigilante. Então vamos responder as perguntas que foram feitas no Instagram. O Creudismar pergunta. Boa tarde, para ser supervisor só o curso já basta ou tem que ter gestão e segurança? Olha só, para você ser supervisor, você não precisa nem fazer um curso especial, certo? E nem precisa fazer também um curso superior em gestão de segurança privada. Agora, esses cursos, eles agregam valor ao seu currículo, ok? São coisas que você vai acumulando e quanto mais você tem, mais conhecimento você tem, obviamente você vai ter mais segurança para você fazer o seu trabalho. Então se você é Vigilante, beleza? Você já tem um curso de Vigilante, você já está apto para ser um supervisor de segurança. Aí você vai e faz um curso de supervisor de segurança. Aí você está mais apto para ser supervisor de segurança, porque você tem conhecimento técnico. Quando você for fazer o seu trabalho ali, você não vai passar muito aperto, porque você sabe o que fazer. E depois vem a experiência do tempo. Quando você faz o curso de gestão de segurança privada, você agrega mais valor ainda para o seu currículo e para o seu trabalho. Então quanto mais você sabe, menos aperto você passa. Quanto mais conhecimento você tem, mais sorte você tem. Eu sempre falo isso, não conte com a sorte, conte com o conhecimento. Então é importante você fazer um curso de supervisor de segurança privada. Inclusive vou deixar até na descrição aqui o meu curso de supervisor operacional administrativo. Para você conhecer lá, você vai ver o Vigilante de apresentação. Sem compromisso algum, você entra lá e confira. Se você quiser fazer um curso superior, no nosso site também agora, nós estamos lá oferecendo o curso superior em gestão de segurança pública e privada. Fizemos a parceria com a empresa que está oferecendo esse curso. O certificado é chancelado pela universidade, tudo certinho. O curso reconhecido pelo MEC. Se você quiser fazer, está com preço especial. Vou deixar o link aqui abaixo, institutosegurançaprivada.com.br. Você entra lá, confere todos os cursos que tem e mais esse curso de gestão de segurança pública e privada para agregar mais valor ao seu currículo, para te trazer mais conhecimento e deixar você mais seguro nas suas funções. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Vitor Fernando pergunta. Bom dia, no currículo devo colocar ensino superior e anexar os chefes dos cursos? Olha, Vitor, depende do curso superior que você fez. Vamos colocar que você fez um curso de administração. É interessante trabalhar na área de segurança privada. Ter um curso de administração, você pode se aproveitar em outras áreas. Ter um curso de contabilidade, aí já não faz muito sentido. Não tem muito a ver com a área, né? Você fez um curso de recursos humanos. Também não tem muito a ver com a área, então você corre o risco deles olharem para você e falar assim, bem, esse cara aqui não vai ficar aqui. Eu vou contratar ele, vou gastar tempo, vou gastar dinheiro da empresa para estar fazendo todos os trâmites. Ele vai arrumar um emprego na área dele e vai embora. Então você tem um curso lá de gestão de segurança privada. Show de bola. E aí vale a pena você colocar cursos que não tem a ver na área, não coloque no seu currículo. Não só o curso superior. Imagine que você tem um curso de eletricista. Aí você vai e coloca no seu currículo. O avaliador vai olhar e fala assim, poxa, esse cara é eletricista. Ele tem que olhar para o seu currículo e falar assim, Pô, esse cara é vigilante, certo? Pô, vigilante. Tem curso de supervisor, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping. Pô, esse cara é especialista em segurança. Esse é um vigilante, vou chamar ele. Aí você volta lá, é eletricista, mecânico montador. Cara, na cara ele vai olhar e falar assim, não, esse cara não é vigilante. Ele está vigilante nesse momento, mas quando o mercado de trabalho melhorar para o lado dele lá, ele vai voltar a ser mecânico, ele vai voltar a ser eletricista e não vai ficar na área. Se você quer saber mais sobre isso, tem aqui no nosso canal um vídeo como fazer o seu currículo de vigilante. Pesquise assim, com essas palavras no YouTube, no dedo do nosso canal, que você vai achar. Como fazer um currículo de vigilante. Lá eu dou todas essas dicas, o que você deve colocar e o que não deve colocar. Inclusive xerox, não coloca xerox. Você coloca no seu currículo o que você tem, o conhecimento que você tem, os cursos que você fez, as experiências que você fez. Quando você for chamado para a entrevista, aí você vai provar que você tem aquilo tudo levando seus certificados, ok? Então fica a dica aí e vamos para a próxima pergunta. Bem, o nosso amigo aqui, não colocou o nome, né? O nome dele aqui está Vigilantes Underline QG. Por que as empresas não oferecem escolta armada e transporte de valores? Bem, se eu entendi aqui, você está questionando por que as empresas não trabalham com escolta armada e transporte de valores? A sua grande maioria, né? É devido a vários fatores, né? Um dos maiores fatores que as empresas não optam por trabalhar com escolta armada e transporte de valores é o grande valor agregado, certo? E o grande risco. Você imagina, você pegar três vigilantes, você... Vamos colocar que a sua empresa é lá no Ceará. Aí você pega lá do Ceará, você vai colocar três vigilantes dentro do carro para escoltar até São Paulo. Do Ceará até São Paulo, se eu não me engano, de 3 a 4 mil quilômetros, mais ou menos, tá? Ali vai demorar uns 4 a 5 dias de viagem. Olha o tanto que você vai gastar de combustível, olha o risco que você correu com os seus profissionais. E o risco que eu falo aqui não é só o risco de assalto, não. O mais perigoso na viagem, além de assalto, são os acidentes. Eu fiz escolta armada durante muito tempo, porque eu tinha mais medo, não era nem de trocativo, de ter algum investido da bandidagem, não. Era acidente. Eu já acordei com o teto na cara. O colega dormiu, pulou o quebra-mola, eu bati o teto na cara e tomei o volante dele, que ele dormiu no volante. Então, assim, vários riscos envolvem. Muitas empresas que trabalham com escolta, algumas optam por trabalhar apenas internamente. São chamadas aquelas escoltas internas, onde não sai da sua região metropolitana ali, não pega rodovia, não vai para outro estado. Tentando, assim, minimizar os riscos, né? E vários outros fatores, porque a concorrência é grande, muitas vezes é desleal, né? O lucro é muito baixo. Para você concorrer, você tem que ter um preço bom e muitas vezes não compensa, porque você gasta combustível. As locadoras não querem alugar carro para a escolta armada, porque realmente são viagens muito longas. Acaba com o carro, né? As empresas, comprar o carro, também não é uma boa ideia, o ideal seria alugar, mas o custo é muito alto você manter um carro com escolta armada. E fora os óbitos, que acontece, cara. Não tem jeito. Muitas empresas que trabalham com escolta armada aí, tem óbito. Eu, na empresa que eu trabalhei, que eu me recordo, foram cinco óbitos, que eu me recordo, tá? Pode ter tido mais, assim, mas que eu conheci as pessoas, foram cinco pessoas, cinco profissionais que morreram. Então, quando a empresa, ela perde um profissional, onde o motivo da morte desse profissional foi a profissão dele, para ela é muito ruim. Tanto comercialmente, como custos muito altos, né? Vai entrar indenizações altíssimas e muitas empresas correm disso. Preferem trabalhar apenas com segurança patrimonial e não entrar nesse mercado aí que, se você colocar na ponta do lápis, muitas vezes, realmente não vale a pena. É caro o serviço de escolta armada, é difícil você vender um contrato de escolta armada. Você vê que eu trabalhei numa época que fazia muita escolta armada, depois eles colocaram telas com alarmes, onde o motorista fica trancado ali, precisa de autorização para descer e etc. E foi substituindo a escolta, porque a escolta é muito cara, porque envolve o fator humano, né? Tem pessoas ali acompanhando e etc. Então, foram substituindo aí a escolta armada devido a esse grande custo agregado. Tem seguradora que não libera o caminhão sem a escolta. Aí você consegue vender um contrato de escolta. Mas aí você entra numa concorrência muito grande e tem empresas que não querem entrar nessa concorrência. A mesma coisa é no transporte de valores. Para você, primeiro, para você se credenciar, tem uma dificuldade muito grande, você precisa preparar a sua empresa. É uma estrutura totalmente diferente da patrimonial, né? É valores altíssimos, começando pelo carro forte. Mas não é só o carro forte que é caro, ainda tem os cofres, todos no sistema, toda a preparação da empresa para se adaptar, para poder estar oferecendo esse serviço. Então, é um grande valor agregado. Fiquei para as empresas que já estão no mercado há muito tempo. Muitas já... Eu já vi empresas tentarem entrar nesse mercado aí e não conseguir, devido a esse alto custo, né? É um custo muito alto você manter um caminhão de carro forte, né? Um caminhão blindado e toda a estrutura que você tem que ter. Então, mais barato é e maior é o mercado para a segurança patrimonial. Por isso que a grande maioria das empresas só trabalham com segurança patrimonial. Beleza? Pessoal, deixe aqui os seus comentários aqui abaixo. Eu vou estar lendo todos, ok? Não deixe de dar o seu joinha aí, dê um like, pegue o link desse vídeo aqui, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no WhatsApp. Não deixe de seguir o canal Vigilante QAP, se inscreva aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Fui!